O velório do rei do futebol vai ser marcado por muitas homenagens, mas como será? O que vai acontecer? É o que você acompanha agora. A cidade de Santos está de luto por sete dias. O decreto foi feito pelo prefeito Rogério Santos. Diversos espaços farão homenagens a Pelé. Teremos homenagens desde a entrada de Santos, o viaduto com as cores do Brasil, verde e amarelo, flores também ali no monumento de entrada, onde tem a camisa dele com o Santos, no canal 5 também, a estátua do Pelé dando soco no ar, e o museu Pelé com flores, e a entrada é gratuita. Minutos antes da queima de fogos no Réveillon, Pelé também será lembrado. E além disso, a orquestra sinfônica de Santos, tocando o hino dos Santos. O velório começa às 10 horas da manhã da próxima segunda-feira, no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. A entrada do público será pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8. Autoridades e familiares terão um acesso exclusivo. O caixão ficará no meio do gramado por 24 horas. A pedido de Pelé, após o velório, haverá um cortejo, que vai sair aqui da Vila Belmiro e percorrer algumas ruas da cidade de Santos. Agora, nós vamos fazer o trajeto desejado pelo rei. O cortejo vai passar pelo canal 6. É aqui que mora a mãe de Edson Arantes do Nascimento, dona Celeste, que completou 100 anos no mês de novembro. Na ocasião, Pelé escreveu nas redes sociais. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser seu filho. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe. Dona Celeste e Dondinho, que morreu em 1996, tiveram três filhos. Jair Arantes do Nascimento, também falecido, Maria Lúcia e o Rei do Futebol. O enterro de Pelé será na terça-feira, no Memorial, Cemitério Vertical, também em Santos. A cerimônia será reservada aos familiares. Eu espero que, quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, por causa do nosso querido futebol. Será recebido com certeza, Pelé. Nós vamos ao hospital na Zona Sul de São Paulo, onde está Luísa Zanqueta, para mais informações. Luísa, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu estou aqui no Albert Einstein, como vocês podem ver, ao lado, junto com diversos jornalistas, a imprensa mundial nesta grande cobertura, que é a da morte do nosso eterno rei. Portanto, nós estamos aqui desse lado com a movimentação da imprensa. Do outro lado da rua também tem uma movimentação um pouco tímida de fãs. Havia também mais gente, eles estavam dançando, cantando. Agora, um grupo menor de fãs se reúne ali daquele lado. Nós estamos chegando perto aqui para mostrar. Tem cartazes também, bandeiras, muitas homenagens ao rei Pelé. O Albert Einstein divulgou hoje o atestado de óbito, que consta a morte, a causa da morte. Foi em decorrência de falência múltipla de órgãos, devido ao avanço do câncer de cólon. Lembrando que o rei Pelé estava internado aqui neste hospital desde o dia 29 de novembro, quando veio fazer uma reavaliação para o tratamento quimioterápico. Agora, o corpo de bombeiros está estudando o veículo apropriado para fazer o transporte do rei até o estádio da Vila Belmiro, em Santos. Ainda não há uma definição, William, se ele será transportado de helicóptero, por exemplo, ou no corpo de bombeiros. E também a Polícia Militar está montando toda uma logística para essa escolta fúnebre, uma vez que é esperado um grande volume de carros neste cortejo, até para evitar qualquer imprevisto, até mesmo furtos aos motoristas. Então é isso. A gente continua aqui no Albert Einstein, acompanhando todos esses preparativos, as últimas homenagens. Mas a expectativa maior é para o velório aberto ao público, quando então o público poderá se despedir o último adeus ao maior atleta que o esporte já teve na história, William.